Ok, primeiramente, boa tarde, Paranatinga News. Vamos parabenizar o pessoal que tomou a frente de fazer acontecer essa Expocentro. Literalmente, Paranatinga precisava de uma feira dessas aí, dessa importância. E eu tenho plena convicção de que a maioria dos expositores hoje estão perplexos, porque é a primeira e está muito, muito bonito. Em estrutura, a gente vai montar com o passar dos anos e com o passar das feiras. A Iguaçu Máquinas, ela participa de todas as feiras dentro do estado onde ela tem loja. E aqui não é diferente. A gente tentou trazer um equipamento de cada categoria. Conseguimos quase que 100%, faltou apenas um Drybox, que é um distribuidor de nutrientes. Mas a gente trouxe aí um trator 8R com a plantadeira Exact Emerge, que é um dos conjuntos que tem feito muito sucesso. Temos o nosso pulvisador 4025, que tem uma tecnologia que poucos têm. Coleitadeira S550 e a linha 7000 dos nossos tratores. A gente tenta, de todas as maneiras, participar e mostrar o produto que a gente tem. E tem algo diferenciado dentro da Iguaçu Máquinas, que nós temos o nosso próprio consórcio, a nossa própria carta de crédito, que está sendo um sucesso hoje. Grupos regionais, grupos exclusivamente para produtores e pecuaristas. Tem um diferencial muito grande esse consórcio. Todo mundo sabe que hoje os juros bancários estão um pouco elevados. E a carta de crédito hoje tem sido uma grande alternativa para o nosso produtor e nosso pecuarista fazer as aquisições de equipamentos. Obrigado. Obrigado.